E aí galera, aqui é o Thiago do canal Conhecendo Manaus galera Hoje nós vamos filmar aqui o viaduto do Manoa galera Essa obra aqui que já tá pra ser inaugurada já essa semana, eu acredito Vamos fazer uma filmagem aí no viaduto Vamos até lá no final, tem uma parada de ano lá no final Nós vamos lá fazer uma filmagem da parada Depois nós voltamos aí por baixo dele pra poder capturar Fica comigo até o final do vídeo aí galera Tá, que o vídeo tá top Dá aquele like no canal, se inscreve aí, valeu, tamo junto Galera, aqui é o viaduto aqui, por baixo dele do viaduto aí Viaduto do Manoa galera, essa obra aí Quem tá indo no sentido pra cá, tá indo lá pro centro Aí quem tá indo do outro lado lá, tá indo lá pro Manoa Vou esperar os carros passarem aqui pra gente atravessar aqui Tá por baixo do viaduto aí Esse viaduto foi da antiga gestão aí Do Arthur Ele houve uma falha em cima lá E a galera tá agora, tão reformando ele Tão ajeitando Pra poder começar a circulação dos ônibus aí galera Aí que nós estamos passando Por lado aqui, pelo lado do viaduto Viaduto do Manoa galera Mano, Manaus, Amazonas Esse tempo BRT lá do outro lado lá também Tá comigo acompanhando as imagens aí Ali ó, viaduto ali ó Vai até lá no final lá Sentido, voltando, vai pro terminal T3 Terminal aqui do lado, aqui próximo aqui também Esse BRT tá vindo lá do centro ali Fizeram esse viaduto pra poder melhorar mais o fluxo de carro Olha isso aqui Houve uma falha aí nele Tá melhorando agora Vai melhorar Eu acredito que essa semana agora, esse mês Vai ser inaugurado ele Do outro lado ali O BRT tá vindo lá do centro aí Aí vai lá pro terminal Gostou do vídeo aí? Dá aquele like no canal Se inscreve no canal Beleza galera? Tamo junto? Vai ficar comigo aí Até o final do vídeo A gente vai subir ali a Passarela Que é a passarela aqui do viaduto Aqui perto aqui do Manoa De lado vai filmar melhor Vai filmar melhor o viaduto Galera aqui do lado Essa avenida aqui já é a Max Teixeira Essa daqui Isso aqui fica um fluxo horrível de carro aqui galera Sentido terminal também Vamos subir aqui o A passarela aqui da Passarela do viaduto do Manoa Fica mais próximo aqui Fizeram essa passarela agora aqui galera Subir até lá no final Subir lá e filmar um pouco lá em cima Aí passarela aqui e aqui tá a estação Vamos subir ela aqui galera E ela é alta viu Não sei se ela tá ativada Tá desativada Ela é bem alta galera É bem alta Ali tá o colégio militar Ali tá o colégio militar Do outro lado Vamos subir aqui Bem alta galera É Max Teixeira Essa aqui é a Max Teixeira Da estação ali ó Desce a escada aqui ó Vai embarcar lá embaixo Pelas militares lá em cima Cadê o sol? Só saiu Estação Ali de cima aqui Viaduto Daqui mais pra pegar mais um ângulo aqui galera Vem lá daqui Lá tá a estação Avenida Max Teixeira Sentido centro Pegando ali a Toro 4 Voltando aqui Vai pro Terminal T3 Bairro Manoa Galera gostou do vídeo? Gostou? Tá gostando do canal? Dá aquele like Pra fortalecer o canal Beleza? Deixa seu comentário aí O que você tá achando do vídeo Beleza galera? Estação ali embaixo ali ó Beleza galera? Tamo junto galera Fui Tchau 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 Tchau